Aí pessoal, como é que sobrevive numa situação dessa? Nem movimento de carro tem Tudo fechado, as lojas aqui na Bresser, sublimação, tudo, tudo Como sobreviver a essa pandemia? É bem difícil, entendeu? Aí você vai falar assim, pô, mas tem o e-commerce O problema não é o e-commerce O problema é as pessoas que seguram as compras porque ficam com medo Entendeu? Então o negócio é se reinventar Um abraço e força pra todo mundo aí Não tá fácil pra ninguém não